Em minhas mãos Em minhas mãos Transformei a verbada em a suíte Escolhi O mundo que é feito de nada E cantei Porque só sei cantar E as minhas mãos Se deu pra matar Minha loucura De crer que tentou Meu velho sonho Não sabe desfeito Em minhas mãos amor Todo o meu tempo E uma canção de amor Dentro do peito Em minhas mãos Encontrei as palavras sentidas Em minhas mãos Esmaguei as paixões esquecidas Em minhas mãos E amarguei a verdade De crer que tentou De crer que tentou Meu velho sonho Cansado e desfeito Em minhas mãos 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 E um dedinho De idols Em minhas mãos Em minhas mãos